Apaixonada pelo meu chefe, criada pela Becca, a link do canal dela vai estar aqui no primeiro comentário fixado E se você ainda não é extra aqui no canal, te convido a se inscrever agora, clicando no botãozinho primeiro aqui embaixo Pra você ter recebido todos os próximos vídeos O seu apoio é muito importante se você quer que eu continue trazendo conteúdo de gacha Então deixa aquele likezão maroto aí embaixo E também comenta o nome desse youtuber se você souber aqui embaixo Que eu vou deixar um coração no seu comentário Mas agora chega de enrolação, vamos começar juntos É um, é dois, é três e começou Uou Não se preocupe senhor, eu farei de tudo pra conseguir pagar Eu vou dar um jeito, por favor, espere mais um pouco Eita Bom dia mamãe Boa aula filha Obrigada mãe, talvez eu chegue um pouco mais tarde porque eu vou atrás de um emprego Filha, você já tem os estudos que já te deixam ocupada, trabalhar não seria muito cansativo? Tá tudo bem mãe, pode contar comigo Eu te amo mãe, até depois Eita Oi Kiyoko Parece que ela não tá muito feliz Ei Kiyoko, você tá bem? Você parece estar triste Acho que ela tá pensando na mãe dela Mas não se preocupe, Eni, tá tudo bem Pode falando o que você tem aí na sua mente Meio que eu tô precisando de um trabalho urgente Nossa, sério, ainda bem que você tocou nesse assunto Um conhecido meu está precisando de uma garçonete urgente no restaurante dele Ele paga bem E por ser urgente, ele paga até mais Aqui está o endereço Se você quiser passar lá depois das aulas Muito obrigada a ele Depois das aulas eu vou passar lá com certeza De nada Kiyoko Amigos são para isso Depois das aulas Falta pouco, eu conheço essa rua Duas quadras depois do colégio É aqui Eita Olá, boa tarde Olá, veio falar com o chefe ou veio em busca de um emprego? Em busca de um emprego Então é comigo mesma Que você tem que falar, senhora Uma amiga minha disse que vocês estão precisando com urgência de uma garçonete Sim, sim, você já tem alguma experiência com isso? Minha mãe tinha um restaurante Eu era garçonete de lá, acho que tem um pouco Isso é ótimo, me passa informações suas Obrigada Kiyoko Eu já te dou a resposta amanhã Mas irei falar com o chefe Como ele fala Se ele falar que sim, eu te chamo Obrigada Ah, ela é esse prática Acho que o chefe vai gostar dela Ah, eu estou muito ansiosa Melhor ir dormir Para passar o tempo mais rápido No dia seguinte Hum Essa praga vai ligar no canal? Alô? Sou eu, a moça que você falou ontem sobre a vaga de emprego Você foi aceita Pode começar hoje depois do seu colégio Boas-vindas Muito obrigada Até depois Meu Deus Meu Deus, eu não estou acreditando Eu consegui Consegui Não Bom dia, mamãe Bom dia, filha Está bem animada hoje Eu consegui um emprego de garçonete Marçonete Que ótima notícia, filha Parabéns Talvez eu chegue tarde Porque eu já vou trabalhar hoje Depois do colégio Boa sorte no seu primeiro dia, filha Obrigada, mãe Eu te amo Depois do colégio Depois do colégio E lá foi ela para o primeiro dia de aula Oi, boa tarde Antes de começar o seu trabalho Você vai conhecer o chefe Só entrar nessa porta aqui Boa sorte É agora Boa tarde, chefe Você é quioco, certo? Sim, sim Pode começar a trabalhar já Você sai às 22 Vamos contratar outra garçonete Para te ajudar Pode ir Se troca e coloca o uniforme Ok Obrigada, chefe Ele luta com a cara muito boa, véi Cara de rabugento Aqui está Ela vai cair em cima do cliente Tadinha, véi Me desculpa pela sua comida Eu irei trazer outra Não precisa Eu estou indo Nossa Será que isso vai prejudicar a ela? Você precisa prestar mais atenção Você fez o cliente ir embora Se continuar assim você já sabe Nossa Me desculpa Eu... Pare de se desculpar Odeio pessoas que pedem desculpas Ainda não te botei pra rua Porque precisamos de uma garçonete Pode ir pra sua casa Que ele era o último cliente Nossa Eu soube que cara babaca Como que foi lá, filha? Muito legal, mamãe Descansa então Você deve estar cansada Sim Boa noite, mãe Te amo Boa noite, filha Te amo também Por que ela está com aquele curativo no rosto? Acho que ela deve ter caído Ela sempre fala que caiu na escola Ela é meio desastrada Igual a mãe mesmo Uma semana depois Para que eu cada dia que passava Estava muito cansativo Nossa, ela está ficando colheiras Você sempre fica na biblioteca no intervalo Ah, claro Gosto de ficar lendo Disse eu já sei, né? Eu vim te contar que tem novos alunos Evite ficar perto deles Eles já chegaram achando que mandam no colégio Eles estão fazendo coisas ruins E batendo em algumas pessoas Por que você vai sair por último? Porque você fica ajudando o professor E também eles podem te zoar ou etc Por conta do seu cabelo Sei que você já sofreu bastante por isso Mas eu não deixo eles fazerem nada com você Me avise qualquer coisa, Kyoko Pode deixar Eu vou tomar cuidado com eles Que bom Obrigada Até depois, então Nossa Espero que eu não encontre esses meninos Não sei se eu conseguiria lidar Somos quase adultos Por que não existe pessoas assim? Melhor voltar a ler Horário que Kyoko vai embora Ei, cabelinho branco Vem cá Ai, meu Deus Chegou o babaca Acho que deve ser esses meninos O que vocês querem? Você deveria esconder esse seu cabelo Ele é horrível Deveria ter vergonha Não Eu gosto dele assim Deixa eu que Deixa que eu arrumo ele pra você, então Nossa Por que tá indo? Eu ainda tenho que cuidar do seu cabelo Me solta Pegue lá as coisas Meu Deus O que esses dois babacas vão fazer? Pode me soltar, por favor Está doendo o meu braço Se você tentar fazer algo Uou Que babaca Melhor eu ir logo O amigo dele pode chegar Ela derrubou o moleque, véi Nossa Meu Deus Ela desmaiou Ela caiu Acho que eu corri bastante Estou atrasada O chefe vai me matar Meu Deus Eita Me desculpa Chefe Por chegada atrasada Teve uns problemas Pode ir Nina Nossa O que ele vai fazer? Me conta Por que de vocês Estão chegando atrasada? Entrou dois alunos novos No colégio, né? Então eles estão fazendo Coisas ruins Com todo mundo E até batendo nos alunos Ajudou o professor Antes de ir embora Então eu saio mais tarde Aí quando eu saí Da sala de aula Os dois estavam lá Eu só ia pegar um livro Antes de ir Aí eles me chamaram E um dos meninos Queriam fazer algo Com meu cabelo Por que o seu cabelo? Por ele não ter Uma cor normal Sempre tem pessoas Que zoam ele Seu cabelo Por ser essa cor É ainda mais bonito Devem Continuando Ele cantou ela mesmo? Um dos meninos Me segurou Para não fugir E o outro Foi pegar alguma coisa Quando o menino Foi pegar os negócios Eu derrubei O amigo dele E saí correndo Mas eu estava correndo muito E não vi a pedra No chão e caí Foi isso, chefe Entendi Quando você justifica O motivo do atraso Eu deixo passar Ah, sim, sim Obrigada Tem um curativo aqui Posso? Sim? Pode ir trabalhar Se você já estiver bem Eu já vou ir Obrigada, chefe Qualquer coisa Estarei na minha sala Sei não, hein Acho que ele ganhou Ela sim Dia seguinte Ele faltou hoje Será que ela está bem? Meu Deus Lembra de mim? Agora é a minha Vez de devolver O que você fez ontem Meu Deus Meu Deus Parece que o sininho Já tocou Tchau, tchau Que moleque papaca Vem Nossa Ela sempre me avisa Quando está indo Para o serviço Ela me deu o número Do restaurante Quando precisasse Meu Deus Será que ela está lá Em cima do colégio ainda? Olá Posso falar com o chefe Daí? Você já está falando Com ele, senhora? Então, a minha filha Aqui é o que eu trabalho Aí, mas como ela Não me mandou mensagem Posso saber se ela está bem? Ela está bem, sim, senhora Ela disse que a bateria A bateria dela acabou Não se preocupe Muito obrigada Não, a de que? Será que foi isso mesmo, gente? Que bom que ela está bem Droga, onde ela está? Vou ter que ir no colégio dela Vou falar para a Nina Cuidar das coisas Meu Deus Boa tarde, senhora Boa tarde E o que você deseja? Você conhece uma aluna Chamada Kyoko De cabelo branco? Sim, sim Ela é a minha aluna Da manhã Mas ela já foi embora Sabe no lugar Onde ela sempre ficava? Ela sempre fica Na minha biblioteca Ou lá no terraço Obrigada, senhora Eita Aqui não está Vou ver agora no terraço Meu Deus Ai, ela está lá até agora Meu Deus A pessoa que fez isso com você Vai pagar Só tenho curativos na minha casa Eu vou levar ela lá então O hospital é muito longe daqui O sangramento é muito do olho Ela precisa parar Eu vou levar ela Horas depois Ela acordou Ela acordou Eita Aonde é que eu estou? De quem é esse casaco? Que bom que você está melhor Chefe? Fora do trabalho Pode me chamar de Hayato Como você me encontrou? Perguntei para uma professora Qual lugar você mais ficava Na biblioteca Você não estava Então eu fui no terraço E você estava lá caída Obrigada Continua E aí meus amigos Será que ele vai conseguir Ir atrás dos meninos Que fizeram isso? Sei lá Tentar consertar Fazer eles pararem com isso E fazerem também Eles pagarem Por terem feito isso E ela deveria né Contar para a direção Para a mãe dela Para tomar uma posição Quanto a esses meninos babacas ali Que estão fazendo coisas horríveis Eu estou curtindo muito a história Espero que vocês também estejam gostando Deixa muito like Se você quer continuar Comenta aí embaixo Não se esqueçam de passar no canal da Beca Que é muito importante vocês deixarem o apoio de vocês lá também E eu vou ficando por aqui Muito obrigada a todos vocês que assistiram E até o próximo vídeo Fui!